A Mari vai avaliar agora meu cabelo solto, gente. Como é que tá a Mari? Tô arrumada, mas só que mais ou menos. Mais ou menos! Meu cabelo não tá tão arrumado assim. Tô só arrumada assim, com a roupa e maquiagem. E o Renan tá aqui do lado se arrumando. Nós vamos hoje no Salão Matri, onde está a minha amiga Mari Vasconi. E eu vou cortar meu cabelo, gente, depois de muito tempo. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tá quase fazendo um ano que eu não corto meu cabelo. E eu quero fazer várias revelações pra vocês depois que eu cortar meu cabelo. Porque eu fiz coisas esse ano que eu disse, ah, eu não vou cortar. E assim, meu cabelo, ele tá num nível que eu quero até conversar com vocês sobre isso. Mas, não importa. Vamos lá no salão agora cortar o cabelo com a Mari. Bora lá cortar esse cabelo depois de um ano sem cortar. Cheguei, galera! Olha aqui o estado do meu cabelo que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E eu prendi, gente. Olha isso aqui. Bom dia. Aí, agora eu tô aqui no Matri. Viu, o Renan? Aí, agora eu tô aqui no Matri que a Mari vai cortar meu cabelo. Olha eu prendendo, ó. Gente, olha como é que é bonito. Eu vim aqui no Matri da Vila Mariana, porque a minha amiga Mari Vasconi, como eu disse pra vocês, me convidou. Então, bora lá que ela já tá livre. Então, eu vou mostrar pra vocês. É um salão especializado para cabelos com curvatura. Realmente tem corte certinho pro nosso cabelo. Tratamentos, enfim. Eu vou fazer, então, um corte e um tratamento com a Mari. E vamos ver como é que é o salão lá por dentro. Vem, vem com a gente! Vem, vem com a gente! A Mari vai avaliar agora meu cabelo solto, gente. Como é que tá a Mari? Então, eu tinha chamado ela pra vir cortar. Por quê? Eu tava vendo os reels, já estava vendo umas pontinhas pra fora, entendeu? E ela tava falando assim, não, não vou cortar. Vou deixar mais pra frente. Ô, Nicole, pelo amor de Deus, vamos cortar que esse cabelo tá torto? Vamos mostrar pra vocês que tá torto. Vocês conseguem ver aqui embaixo como tá torto? E como aqui em cima ele tá com um bloco torto também? Umas pontinhas aqui pra fora. Tudo isso tem que tirar. Não adianta deixar o cabelo crescer desse jeito aqui. Tem que crescer bonito. Né, dona Nicole? Ela falou assim, ela falou assim, Nicole, tá horroroso. Aí eu liguei a câmera e disse, fala que tá horroroso de novo? Pra as minhas seguidoras verem. Ah, então, gente. Então a gente vai cortar. Eu ia até pra falar pra Mari. O que que eu tô sentindo? Não parece que tá crescendo. Eu acredito que as pontas, é por conta que elas tão retas, né Mari? Sim. Eu queria um pouquinho de camada pra criar, mas ao mesmo tempo eu não queria uma camada muito alta pra não ficar tão leve assim. Eu queria um peso. Ótimo. Mas eu queria que ele cachiasse, que ele ficasse mais bonito. Ó, gente, aqui é a minha frente. A minha frente tá brigando com a parte de trás. Tá parecendo um chanel de bico, sabe? Aham. Só que longo, sem ser chanel. Porque a ponta tá mais longa, ó, do que a parte de trás. Então eu queria... É camada, né? É camada. É camada. É camada, então. Ai, olha aqui, gente, minha franja. Eu não tenho mais franja. Não tenho mais franja. Primeiramente que minha... Olha. Você vai ter uma franja agora, porque a franja não existe mais. É, então bora cortar, gente. Agora é hora de lavar o cabelo. E essa poltrona que eu estou tem massagem. Pasmem, gente. Eu tô tremendo aqui na massagenzinha. Eu tô passada. Muito diferenciado. É conceito, né Mari? É conceito. É conceito, gente. Ah, então a gente vai começar aplicando um xampu. Ai, Mari me ajuda. Qual é o xampu que nós damos? A Mari falou sobre um tratamento especial que só o Matri tem. Vamos lá. A gente começa lavando com o xampu detox. Ele é um xampu que ajuda a eliminar a maior parte das impurezas e deixa o seu cabelinho mais bem preparado pra poder receber o tratamento. A gente vai fazer, Nanique, um tratamento que a gente tem aqui na Matri, que chama Matri Potência. Ele é um tratamento de duas etapas. Então a gente tem a acidificação, que a gente faz com um acidificante profissional. Já dá um resultado diferente pro cabelo. E a segunda parte consiste em uma humectação, que ela é feita exclusivamente aqui na Matri. Ela é uma humectação feita com manteiga de karité, óleo de jojoba, de semente de uva e de abacate. Então ela nutre profundamente os cabelos. E sério, todo mundo que faz esse tratamento se apaixona, porque ele é maravilhoso. É um tratamento então especial que nós vamos fazer hoje antes do corte, que só o Matri oferece. E eu já tava querendo experimentar o Curly Care. Eu tenho o Curly Care em casa, gente. Mas esse que eles vão usar em mim é o Curly Care, que só pode ser usado no salão de beleza. E eu queria muito experimentar, porque eu vejo que as clientes elogiam muito. Então hoje vai ser minha primeira vez testando esse tratamento, saindo com um corte. Gente, eu tô muito ansiosa com o meu corte, porque assim, meu cabelo... Socorro, Deus! Socorro! Então bora lá! Cabelinho da Niki já tá acidificado. Agora a gente vai vir em contra também o tubectante, que é exclusivo aqui da Matri. Que é aquele que eu falei pra vocês, que tem manteiga e óleos vegetais. Ó, gente, olha aqui, eu até mostrei pra Mari. Olha a raiz do meu cabelo, como tá inflada e mais grossa. Olha agora a ponta, como tá fina. Eu sei que quando eles dizem assim, mas Nicole, isso é natural. Como eu já tinha visto o meu cabelo antes disso, eu sei que esse daqui não é. Se ele tá inflado aqui e mais fininho aqui, alguma coisa eu fiz nessa ponta. Eu já sei até o que eu fiz, né Mari? É, a gente sabe que isso é natural. Aí eu falei pra Mari, mas eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei se as camadas vão resolver. Deixa qualquer coisa. Eu vou ajudar a disfarçar, mas uma hora vai ter que sair. É, tá aqui ó, mais ou menos. Uma hora, é. Olha aqui, gente, meu cabelo aqui ó. Aqui de um jeito e aqui de outro, vocês estão vendo? É isso mesmo. Agora é hora da finalização, gente. Já tá feito o corte, mas ainda não tem o resultado. Calma aí. Vamos finalizar com Arvences e Apsi, que inclusive tem muito elogio, né Mari? Muito. Muito. A gente adora. A gente adora. Amo demais, gente. Pessoal, elogia muito Arvences, galera. Muito. Então vamos testar, vai ser minha primeira vez. Galera, secamos com difusor. Difusor. Quando ele secar, é 100%. Ele tá agora 90, né Mari? Quanto 90%. Tá uns 90%. Quando ele secar 100%, eu vou mostrar pra vocês. Mas ó, já tá com camadas. Vocês estão vendo? Já tá mais leve. Já tenho franja de novo, ó. Agora eu tenho franja, porque eu tava sem franja, gente. Eu quero comentar muita coisa com vocês sobre ter deixado meu cabelo sem cortar todo esse tempo. Então vamos lá voltar pra gente conversar sobre a nossa experiência no matri, gente. Que inclusive foi muito boa. Obrigada, viu Mari? Muito obrigada, amiga. Gente, agora vamos lá que a gente vai conversar. Aqui, gente, o resultado. Gente, o resultado 100% seco agora. Antes tava 90% seco. Aqui eu tô abaixando, colocando atrás da orelha, porque meu cabelo ainda tá com aquela questão. Ainda, mesmo até depois do corte, da raiz, não acompanhar a ponta. Fica uma raiz inflada e uma ponta murcha. Então eu meio que faço assim, ó. Pra criar um equilíbrio. Aqui, voltou a ter camadas. Gente, olha. Agora dá pra ver certinho as camadas do cabelo. Vou mostrar pra vocês assim, meio de lado, meio de costa. Não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui o resultado. Quero muito saber a opinião de vocês. Foi uma experiência muito legal no Salão Matri, gente. Eu já tinha feito um corte com a Mari. Em que ela estava em outro salão especializado em cabelo cacheado. E agora ela está no Matri, gente. E aí eu fui lá conhecer. Perguntei qual é a proposta do salão. Quantos anos ele tá lá. Lá na Vila Mariana. Aqui em São Paulo. Quem quiser conhecer. Não me arrependi. O corte da minha amiga. Eu já confiava. Eu já sabia que a Mari cortava super bem. Eu gosto do corte da Mari. Eu tenho muita coisa assim pra comentar com vocês. Sobre a minha nova transição capilar, né? Porque eu tô passando por uma transição capilar praticamente, gente. Então eu quero muito conversar com vocês sobre como tá sendo esse momento difícil. Tá sendo um momento, ó. Difícil, gente. Entendeu? Então esse corte foi muito útil pra mim. Eu fiz algumas coisas que eu não tava nem a mais aguentando o meu cabelo. Mas vou contar pra vocês. Então eu fui lá visitar o Matri. A proposta desse salão é lidar com o cabelo natural. Então não trabalha relaxamento. Nem nenhum tipo de química. O foco dele é trabalhar seu cabelo totalmente natural. Com hidratações, tratamentos bem fortes. Boas finalizações. Bons produtos. Pra que assim seu cabelo fique definido. Também ajuda com consultoria. Pra você cuidar do seu cabelo em casa. Isso que é muito bom, sabe? Você chegar lá e saber que também vai aprender a cuidar em casa. Lá tem áreas assim bem específicas. Por exemplo, como eu mostrei pra vocês. Tem a parte de lavatório. Mas também tem uma salinha. Onde é a salinha de secar o cabelo. Onde tem aqueles secadores. Que você fica sentada. Inclusive, a minha hidratação. Elas deixaram a minha hidratação agindo lá dentro. Eu fiquei com a hidrataçãozinha no meu cabelo. E o secador em cima assim da minha cabeça. Porque esquentar ajudava a agir a hidratação. Lá também tem biblioteca. Que tem livros relacionados a cabelo. Histórias de cabelo crespo, ondulado, cacheado. Vocês sabem que as crianças gostam muito. Lá também tem uma salinha da transição. Meninas que vão fazer o BC. E querem uma salinha ali particular. Pra se ver de cabelo cacheado. Então o Matri, ele é bem pensado assim. Pra nossa realidade. Mas com foco em cabelo natural. Não é cabelo cacheado. Tem cabelo cacheado que não é natural. Tem cabelo cacheado que é o definitivo. Aquele procedimento de definição de cachos. Que é uma química. Tem. Então o foco do Matri. Não é cabelo cacheado. É cabelo natural com curvatura. Então foi boa a experiência. Eu fiquei bem chocada com a hidratação. Bem chocada com o tratamento. Então eles usaram o Antiporosidade da Curly Care. É um Curly Care profissional. Pra vocês que não sabem. A linha Curly Care é muito famosa agora nas cacheadas. Porque ela é bem forte. Então tem a linha que você cuida em casa. Que é a linha de duas máscaras. Acidificante e hidratação profunda. E a Curly Care ela também tem uma linha profissional. Não é uma linha gente. É um produto na verdade. É o acidificante profissional. Só salão de beleza pode usar. Por quê? Porque ele é tão forte. Que se a cliente usar errado em casa. Não vai dar bom. Não vai cair cabelo nem nada. Mas não vai dar bom. Não vai ser bom pro cabelo. Porque a composição dele é muito forte. Então o salão de beleza usa. Porque obedece o tempo certinho. Vê lá se pode usar. E gente o acidificante é fortíssimo. Meu cabelo... Gente! Aí eles usaram. Eu já senti meu cabelo atumaiado. Aí na hora que elas passaram a hidratação do Matrix. Que é uma hidratação lá especial. Que eles fizeram misturinhas com blend de óleos. A composição é deles. Logo em seguida eles vêm com a máscara. Gente! A máscara é fortíssima. Eles deixaram a máscara agindo no meu cabelo. Aquecendo lá no secador. Pra penetrar. Gente! Meu cabelo uma manteiga. Meu cabelo assim desmaiando. E é uma coisa até que eu ia comentar com vocês. Cacheadas. Não se enganem. Você faz hidratação na sua casa? Ok! Mas vale a pena sim, gente. Você ir num salão de beleza. E usar uma hidratação de salão de beleza profissional. Aquela hidratação, reconstrução, acidificação, nutrição. Que não pode ser usada em casa. Porque é muito forte. Esses produtos eles valem a pena. Tanto é que eu ia num outro salão. E eu costumava ir em outro salão afro. Só pra fazer a reconstrução deles. Porque a reconstrução que eles faziam. Com o produto especial. Era muito forte. E os produtos em casa não tem essa força. Porque não pode. Porque se você cometer algum erro. Não é pra você estragar seu cabelo. Então os produtos que nós usamos em casa. Eles são bons. Mas eles ainda são leves. Quando você vai num salão de beleza. E pede pro salão de beleza fazer um tratamento profissional. Acreditem gente. Vale a pena. E muito. Viu? Então eu gosto muito desses tratamentos de salão. Mas quando o salão trabalha de forma correta. Usa hidratação realmente. Que só o salão pode ter. Não gosto quando ele compra uma máscara ali na perfumaria. E usa no meu cabelo. Se fosse assim eu mesmo usava. Eu gostei muito. Meu cabelo virou uma manteiga. Aí nisso que a Mari começou a cortar. Ficou muito claro gente. Na hora do corte. A situação do meu cabelo. Então eu passei por um corte. Há uns dois anos. Repicou todo o meu cabelo. E deixou as pontas muito finas. Até aí tudo bem. Isso foi muito ruim pro meu cabelo. Porém meu cabelo continuou. Com uma densidade ok. Porque meu cabelo é muito denso. Em seguida. Eu já tinha descoloração. Aí eu fui descolorir de novo. O cabelo até aí tudo bem. Como eu disse meu cabelo se manteve. E aí eu fiz uma besteira. Eu fiz dois alisamentos em casa. Com chapinha e com escova. Pra que que eu fui fazer isso amiga? Aí meu cabelo. Ele detonou de vez gente. Foi isso que aconteceu com meu cabelo. Eu detonei meu cabelo. No momento em que eu passei por alguns procedimentos ruins. E em seguida fiz dois, três alisamentos em casa. Isso detonou o meu cabelo. Agora qual é o meu castigo? O que que eu tô recebendo de castigo? E eu mereço. É pra eu aprender gente. É pra eu aprender a tomar mais cuidado. É pra eu aprender tanta coisa. É bom que eu aprendi muita coisa, né? Agora o meu cabelo ele tá mais ou menos nessa situação. Vou mostrar aqui pra vocês. Vê claramente. Olha esse cabelo. Esse fio. Então ele começa cacheado aqui, ó. Não é um cacho muito fechado. É um cacho aberto. Eu quero que vocês percebam que daqui pra cá ele já mudou. Tá vendo? Daqui pra cá ele mudou. Quando vai chegando na ponta ele mudou mais ainda, ó. Meio. Ponta. Raiz. Isso aqui é o meu cabelo de verdade. Que é o cabelo que tanto impressionou vocês no início do nosso canal. Bota uma foto aqui, editor, de como é o meu cabelo quando ele tá bem. Então esse aqui é o meu cabelo natural. Esse aqui é o meu cabelo começando a afinar por conta dos danos. E também dos cortes errados, danos e descolorações. Com tudo junto, detona. Não separado, mas juntos. E aqui é o resultado final. Afinou. O cabelo afinou. Então na hora que a Mari puxava, dava pra ver. Grosso, 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 afinando, afinando, fino. A Mari olhou. Tá horroroso. Errada não tava. Meu cabelo então, ele está altamente danificado. Ele não tá danificado de, ah, precisa de hidratação. Ele não tá. Afinou. Encerrou o papo. O que me resta é esperar crescer e ir cortando as pontas finas. E aí o que que aconteceu comigo, gente? Qual é o meu castigo? É ter que ficar aguardando. É ficar aguardando, 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 aguardando. Meu cabelo crescer. Esse é o meu castigo. Aí tudo bem. O que que eu fiz? Eu tive uma ideia. Eu disse assim, eu vou parar de cortar meu cabelo. Cortei. A última vez eu tinha cortado num salão perto da minha casa. Peguei e falei, vou parar de cortar. Agora eu vou ficar um ano inteiro sem cortar. O que que começou a acontecer? Ele começou a criar densidade aqui. Densidade. Densidade e afinando a força. Ele ficava afinando por conta da estrutura embaixo. Gente, isso nunca tinha acontecido comigo. Quanto mais longo ele estava ficando, pior ele estava ficando. Eu tava assim, ó. Eu tava aguentando o meu cabelo. Hoje eu fiquei ansiosa para cortar. Eu fiquei ansiosa, gente. Eu fiquei, nossa, bora cortar que eu não estou aguentando. Mais longo, pior ele ficava. Pois a densidade da raiz ficava mais nítida. Perante uma ponta afinada. Se aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu comigo, eu já aviso vocês. A solução não é evitar o corte. Evitar o corte vai fazer com que seu cabelo fique longo, vá crescendo. Vai ficando mais nítido o problema do cabelo. A ponta tem que ser cortada. Tem que ser feito um corte, pelo menos. Porque às vezes esse corte vai disfarçar o dano. E eu enrolei. Mas como eu disse, foi aprendizado. Eu aprendi isso e agora eu tô passando pra vocês. Então eu já dou esse conselho pra vocês. Porque é algo que eu passei. E estou passando. A solução não é não cortar. Você tem que cortar. O corte vai disfarçar e já vai adiantando esse tirar das pontas. Ainda assim, pelo que vocês viram aqui, ó. Eu ainda tenho ponta fina. Ou seja, o meu cabelo, ele tá mais ou menos, pelo que vocês viram, ele tá mais ou menos aqui. Meu cabelo verdadeiro. Ainda precisa crescer mais pra que essa ponta ainda seja... Olha o tanto de ponta que tem pra cortar. Então vai demorar. Só que agora que eu fiz o novo corte, muitas de vocês vão dizer, mas tá bem mais definida. Essa ponta aqui nem tava cacheando. Agora ela tá toda cacheadinha. Porque o corte, ele cacheia mais. E aí vocês vão olhar, nossa, tá bem mais cacheadão. Porque eu cortei. E agora o que me resta é aguardar. E é longa a espera. Mas eu merecia, gente. Eu merecia. Eu era o tipo de pessoa que não tava nem aí pra nada. Aprende. Você não pode cortar seu cabelo em qualquer lugar. Você não pode passar qualquer produto no seu cabelo. Você não pode misturar muitas situações juntas. Se seu cabelo já está com probleminha, tome muito cuidado. Descoloriu o cabelo? Evite alisamentos caseiros. Já teve um problema com o corte errado? Evite, então, a descoloração. Porque aí são dois problemas unidos. Você tá arriscando. Você já tá com problema e você tá arriscando ter outro problema, entende? Foi uma experiência muito boa ter ido no Matri. E até esqueci de comentar, gente. A poltrona deles tem massagem. Eu tava lá com o cabelo sendo lavado e com massagenzinha. E essa poltrona que eu estou tem massagem. Pasmem, gente. Eu tô tremendo aqui na massagenzinha. Esperei muito pra cortar esse cabelo, mas valeu a pena. Porque a Mari, ela tem ali um controle bem legal. Por incrível que pareça, ela cortou só isso aqui, ó. De pontinha. Ele tá mais curto porque a gente usou difusor. E porque quando a gente acaba de cortar o cabelo, ele cacheia mais. Mas eu vou trazer minha finalização atualizada. Pra vocês verem a verdade do meu cabelo. Eu tô falando aqui horrores. Mas tem que falar, gente. Tem que falar, porque é muita coisa pra eu falar. Agora eu quero mostrar pra vocês os produtinhos que eu ganhei da Mari Vasconi. Os olhos que ela lançou a marca dela, minha amiga Mari. Cortou meu cabelo, lançou a própria marca. Então eu quero mostrar pra vocês que ela me deu de presente e eu vou usar. Porque tem tônico de crescimento capilar e eu quero usar. Ela até indicou pra eu poder usar. Então eu vou mostrar pra vocês. Até peguei aqui pra vocês, pra vocês verem. A nova marca da Mari. Ela me deu, então. Ela me deu de presente. Então vivi e curou. Um é estimulante capilar e o outro é revitalização. O estimulante capilar, gente, foca em crescimento capilar. Ela até me ensinou a usar pra eu poder usar agora, nesse momento que eu tô precisando. A gente tá até pensando em colocá-la na nossa loja online. É Mascô. O nome da marca que é da Mari Vasconi. Ai, que bonitinho, ó. Lançou o óleo. E ela me ensinou a usar esse óleo. Que eu tenho que passar ele, massagear bem. Posso dormir com ele. Me ensinou, ó, que eu posso dormir com ele, inclusive. Mas passar bem no couro. Que ele ajuda no crescimento. Então minha amiga já me deu os produtinhos dela de presente. Pra eu testar. Ainda mais eu que tô precisando ali de um crescimento mais acelerado. Que eu tô aqui sofrendo. Só Deus pela causa. Então em breve já vou mostrar pra vocês sobre esse óleo nos próximos vídeos. Que eu vou fazer meu tratamento pro meu cabelo crescer, obviamente. Mas essa foi minha experiência. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. Vocês acharam que o corte ficou legal? Me conta aqui nos comentários. Eu já cortei na Mari. Vocês gostaram bastante da primeira vez. Essa vez agora foi melhor ainda. Porque eu tava com o cabelo bem... Só Deus pela causa. Vou mostrar agora no final. Antes e depois pra vocês verem. Então fica até o final do vídeo. Eu agradeço por vocês terem assistido. Se vocês forem no Salão Matri. Querer conhecer. Querer cortar o cabelo. Diga que foi indicação da Nicole. Que vocês me ajudam muito, viu gente. Porque a Mari me convidar. Foi um super convite. Eu adoro quando ela me convida. Já é a segunda vez que eu recebo o convite dela. E eu também recebi um convite da amiga dela. Pra também descolorir. Foi maravilhoso. Então se vocês decidirem ir no mato. E fala que foi indicação da Nicole. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica até o final do vídeo. Pra vocês verem o antes e o depois. Obrigado por terem assistido. E... Beijo. Acessórios anti-mato. Antifreeze, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali. www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios anti-freeze. Perfumaria especializada em acessórios anti-freeze.